Aquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo, Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu, A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo, Mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 100, outras 60, e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado.